Olá, 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 bom dia, gente! Estamos tão perto de fazer o sorteio. Hoje, 198.642 pessoas inscritas no canal. Está faltando apenas 1.360 pessoas se inscreverem para a gente fazer a distribuição dessas maravilhas aqui, gente. A Etna, olha cada botão. Dá uma olhada. A gente vai enviar elas com botão para elas florirem na mão do ganhador. Então é o seguinte, vai aí, curte o nosso vídeo, avisa o pessoal, pede para os seus amigos se inscreverem. Está faltando só 1.300 se inscreverem e essa semana ainda vai sair esse sorteio maravilhoso. Vai ser 20 ganhador da Etna. Essa que é a mais bela de todas as vermelhas que existe atualmente. A Etna é uma planta nova, é uma flor imensa, gigantesca, muito bonita, muitas camadas. Ela arma bem, ela abre assim com uma graça, com uma força, com uma beleza. Então é a mais bela de todas as rosas do deserto vermelha. Hoje a planta mais perfeita que eu tenho para mostrar para vocês é a Etna. E é uma planta vigorosa, é uma planta que cresce muito, é uma planta... Olha a saúde dessas folhas dela, olha a força desses botões. Então, o que você está esperando? Chama seus amigos para se inscreverem que essa semana nós vamos gravar o vídeo dos 200 mil inscritos. E no vídeo dos 200 mil inscritos você vai deixar o seu comentário. A gente vai sortear 20 pessoas que comentarem. 20 pessoas para receberem uma Etna cada um. E não é qualquer planta, é planta assim, com esse vigor todo. É planta com essa força toda. E aí aproveita, dá uma passadinha, olha a poética como está linda. Está lá no site disponível para você. Mas fica atento porque você precisa ganhar a Etna. Então, essa semana ainda no vídeo dos 200 mil, você vai ganhar a sua Etna. Se você ajudar a gente a conseguir mais inscritos rapidinho. E se você fazer um comentário aí, tá bom? Beijo para você e te espero nos 200 mil inscritos do canal.